Hoje eu vou obter uma equação para a menor distância entre dois pontos, considerando a geometria plana. Para isso eu vou utilizar a equação de Euler-Lagrange, que é dada pela equação 1. Como nós obtivemos essa equação 1, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Então a parcial de f com respeito a y menos, a parcial de f com respeito a y' sendo derivada em relação a x é igual a zero. A equação para o comprimento de arco infinitesimal, o elemento de arco infinitesimal, considerando a geometria plana, vai ser a raiz de dx² mais dy², levando em consideração as coordenadas retangulares. Nós podemos evidenciar aqui, no radicando, o dx². Com isso a equação 2 evoluiu para a equação 3 dessa maneira. Lembrando que o y' é denotado como dy dx. Beleza, então integrando essa equação 3 membro a membro, a gente vai evoluir a equação 3 para a equação 4 dessa forma, onde está sendo integrado P1 e P2, onde esse P1 e P2 estão simbolizando os pontos onde nós queremos encontrar a menor distância entre eles. Beleza, a função f vai ser o integrando do segundo membro da equação 4. Então f vai ser igual a raiz de 1 mais y' ao quadrado. Perceba que f não depende de y. Então esse primeiro termo aqui da equação 1, ele vai zerar. A gente vai ficar apenas com o segundo termo do primeiro membro da equação 1. E considerando que a gente pode modificar isso aí por menos, a gente vai ficar com esse termo positivo, então, visto que esse termo aqui zerou. Beleza, então. Substituindo o segundo membro da equação 5 na equação 1, considerando que esse termo zerou, a gente vai obter essa expressão. Aqui lembrando que a gente pode escrever isso aqui como essa raiz, como a parênteses 1 mais y' ao quadrado, fecha parênteses elevado a 1 meio. Isso aí está sendo derivado com respeito a y'. Então a gente vai ter que aplicar uma regra da cadeia, visto que isso é uma função composta. Então vai ficar 1 sobre 2. Aquele 1 sobre 2 que está no expoente, que está elevando esse termo, a gente vai subtrair menos 1 dele. Então vai ficar 1 sobre 2 menos 1 vai ficar menos 1 meio, o que explica esse radical aqui no denominador. E agora a gente vai derivar com respeito a y', o que está dentro do radicando, o que explica esse 2y' aqui. 2 com 2, d1. Beleza, pela equação 1, essa expressão é zero. Então isso significa que esse termo que está dentro do conchete é uma constante, que eu vou chamar essa constante de A. Nós queremos o y, que é a função que vai minimizar o valor dessa integral. Bom, já que a gente quer esse y, vamos quadrar primeiro aqui, a membro a membro, a equação 8. Quando a gente vai ficar com y' ao quadrado, essa raiz desaparece, vai ficar apenas 1 mais y' ao quadrado, é igual a A². Multiplicando cruzado, a gente evolui a equação 9 para a equação 10 dessa maneira. Então aqui a gente tem y' ao quadrado, que é igual a A², que multiplica esse pessoal. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, a gente evolui a equação 10 para a equação 11 dessa forma. Nós queremos apenas o y'. Então vamos passar esse termo para o primeiro membro aqui. Ele vai vir para lá negativo. A gente evidencia esse y' ao quadrado. Evoluímos então a equação 12 para a equação 13 dessa maneira. Beleza, passe esse cidadão para debaixo do A², esse 1 menos A², passa para debaixo do A² e tira a raiz. Porque nós queremos apenas o y' e não o y' ao quadrado. Então a equação 13 evolui para a equação 14 dessa maneira. Note que os A's são constantes. Então significa que essa raiz também é uma constante. Eu vou chamá-la de B. Então meu y' é B. Só que eu não quero y' Eu quero uma função y de x. Então beleza. Lembrando que esse y' na notação de Leibniz, ele vai ser dy dx, ele é igual a B. Separando as variáveis e integrando membro a membro, a gente obtém y de x que é igual a Bx mais C, onde esse C é uma constante de integração. Essa equação é a equação de reta na forma reduzida, que é justamente a menor distância entre dois pontos, considerando a geometria plana. É isso aí e Feliz Natal!